Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Style, Tengen Uzo e Demon Slayer, Shinobi Dossom, do Second Time. Foi a última música que ele lançou hoje, dia 26, se não me engano, de janeiro? É. Enfim, vamos ver. 3, 2, 1 e... Espero que essa música... Ah tá, eu já tava pensando em ver quanto tempo ia durar essa propaganda. Não, aparentemente, é rapidinha. Espero que essa música me traga uma outra vibe, porque reagir a última do Taka, que saiu no vídeo anterior, e olha... Só tristeza. Enfim, vamos ver, né? Mas imagino que eu seja um pouco mais animada, até porque a 2, 2, 2 é um personagem com uma vibe mais alta. Vamos ver. As animações dessa temporada são muito bonitas. Só olha essa... Cerno das faixas da Daki. E aí, o pai dele é... Seu... Seu feliz, se passou a mim, chamou tudo. Uau. Elas são muito legais. Esse eu ainda, sei lá, acho muito engraçado que o Zoi não é um dos pilares mais fortes, mesmo com habilidades de... é muito apelona, você gosta tipo, é com a localidade do sol. Ah, vou falar sobre a luta bem, isso aqui ia ser mais um trap que não afocasse tanto não, vou vencer. Pô, uma vez que você diz a Deus é traga a Beyoncé. Ah, a morte é o Dati velho, otada. Agora mostra a cabeça voando uma vada da Álvaro, você diz. Essa bicha ativa de citar na honra cheira. Eu te localizo só pelo sonho, sabe que quando a mim cê vai morrer. Eu gostei bastante dele, filha. Não preciso de tão, foi por isso você que me faz vencer. Tem que ficar mais calmo aqui, que não foi repetitivo, sendo bem bom. Ah, a música foi rápida até. Deixa eu pausar aqui. Ah, eu gostei muito da música. Eu gosto bastante do Zui. Não é nem perto de ser uma personagem favorita, mas ainda assim gosto bastante dele. Ele é um personagem muito carismático. E aquele refrão ali, nossa, eu adoro o refrão. Refrão calmo assim, não foi tão repetitivo. Mas ainda assim, aquele que fica na cabeça mesmo sem ser repetitivo. Eu gostei bastante. E gostaria que na música também citou ali sobre a Daki, o Giotaro e tal, citou a infância do Zui. Imaginei que como ia ser um trap e não focasse tanto nisso. Mas é que eu acho que focou bastante pra um trap. Cetou as três esposas do Zui, a infância dele. Enfim, a luta ali dele com a Daki e o Giotaro. Acho que foram os pontos altos pra mim dessa música. Porque mesmo sendo um trap, contou a história assim, por cima, no geral. Sem deixar uma coisinha, uma confusão assim, sabe? É aquela coisinha que se tu olhar, tu vai entender. Enfim, gostei bastante da música. O link do vídeo original tá aqui na descrição, aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.